Falta de habilidade do governo complica a CPI. E já era de se esperar, afinal, há mais de rolo compressor do que de inteligência política no atual governo. Não que o mesmo não tenha ocorrido em governos anteriores, mas falta este, com certeza, o que alguns podem chamar de savoir-faire politique, ou, dizendo em bom português, a capacidade de articular com o conteúdo. O caso da CPI mista dos cartões de crédito corporativos vem, mais uma vez, demonstrar onde a falta de tato e a inabilidade de lidar com uma situação de confronto político pode levar os ocupantes do Planalto. Não foi de hoje o alerta, realizado por analistas e cientistas políticos, no que diz respeito à forma quase truculenta com a qual o governo busca o confronto com correntes antagônicas ou divergentes, e não apenas no campo das ideias, mas das situações que acabam por levá-lo, ele mesmo, a uma posição desconfortável e quase sempre a ter que ensaiar um discurso que não convence, nem a si próprio. Esta falta de timing, da precisão, necessária na condução de crises que são anunciadas, parece que demonstra uma certa empáfia de grupo, onde a camaradagem acaba confundida com a função pública exercida. Desde os escândalos que surgiram em seu primeiro mandato, o presidente Lula poderia ter aprendido que compadrismo e exercício de cargo são coisas bem diferentes e que, ao serem entendidas como complementares, por assim dizer, acabam mostrando caminho para as confusões. Talvez, por conta das últimas pesquisas que mostram o Lula fortalecido em relação à opinião pública sobre o seu governo, a tendência seja, novamente, acreditar que tudo acaba se resolvendo pela inércia ou pela falta de uma postura corretiva necessária sobre o conjunto de sua obra e de seus obreiros. O que não se pode concluir com segurança é até onde a caixa de ressonância dessas situações, no mínimo bem desconfortáveis, como a que vive agora a ministra Dilma Rousseff, vai soar ao ouvido dos que hoje enxergam o governo de maneira tão condescendente. Já que as urnas, estas sim, são verdadeiras caixinhas de surpresa e as eleições municipais serão um termômetro real do que virá mais à frente.